Olha só, o programa dessa semana tá incrível. Dá uma olhadinha no que a gente tá preparando. Uma entrevista com o doutor João Paulo Mendonça sobre medicina veterinária preventiva. Temos uma matéria linda com a raça púdol gigante. E o doutor Daniel Couto tira nossas dúvidas sobre a gestação de cabelas e gatas. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Eu estou aqui com a Mayara Timbó, estudante de medicina veterinária e criadora de púdol gigante. Tudo bem, Mayara? Tudo bom, Catuxa? Olha, primeiramente eu gostaria muito de te agradecer por aceitar nosso convite e falar um pouco dessa raça que a gente não vê tanto aqui, né? É um pouco raro aqui no Ceará, não é verdade? É, primeiro eu que agradeço vocês terem me convidado pra falar um pouco sobre essa raça que é a paixão da minha vida, né? Eu comecei com o Tupac. Que é esse aqui que tá deitadinho? É uma raça que me encantou. É por duas coisas. O temperamento, que ele é um animal que tanto é um ótimo condiguarda, principalmente porque eu moro em casa, como ele é muito companheiro e pela elegância. Eles são cães que a elegância encanta... Tem uma postura lindíssima. É, encanta todo mundo que vê a elegância desses cães. Agora você falou em temperamento e eu decidi perguntar por que a gente conhece os púdol. Eu posso dizer o termo, são um pouco estressadinhos. Eles aqui chegaram, são tão tranquilos. É esse o temperamento deles? É, o púdol gigante, ele é um cachorro que a tendência é ele ser calmo, ele não ser reativo com outros cães, ele não ser agressivo com pessoas fora de casa. Os meus cães, é assim, eles são dóceis com todo mundo, qualquer hora você pode chegar, abraçar eles, mas dentro de casa eles são meus cães de guarda. Entendi. Então você não entra na minha casa sem minha autorização. Mas a partir do momento que você entra, que eles veem que eu deixei entrar... São os melhores amigos. São os melhores amigos. Como foram aqui quando chegaram. Desse jeito. E qual é a característica quando é filhote? Tem perigo de alguém adquirir um filhote enganado? O que é que eu tenho que me atentar para saber quem é um verdadeiro púdol gigante? Primeiro você procurar criadores responsáveis, como eu e a minha parceira, que também cria comigo, a doutora Kelly. E olhar os pais, se aquele filhote tem pedigree. Porque não tem perigo de um púdol toy trazer um púdol gigante, um púdol médio trazer um púdol gigante. Púdol gigante nasce, se o pai e a mãe forem já da variedade. Então tem que ter esse cuidado na hora de adquirir, né? Isso mesmo. Pessoas responsáveis. Tem criadores que cuidam, que criam por gostar da raça, não por apenas vender. Entendi. Isso é importante, né, Mayara? É, é importante. Mayara, e assim, com relação à alimentação deles. Se eu quiser ter um púdol toy, eu sei tutor de um púdol gigante. Por que é que eu tenho que me atentar, assim? Tenho que preparar a minha casa? Pode ser casa, apartamento? Eles são cães que, pelo temperamento, tanto faz casa como apartamento. Desde que? Você tem uma rotina que possa caminhar com eles. Porque quando é filhote, a partir de seis meses, a partir de quatro meses, que é quando terminam as vacinas, o ideia é já começar a caminhar. Porque os filhotes, eles destroem tudo que eles veem pela frente. Precisa gastar energia, né? É, tem que gastar energia. E quando dá com um ano e meio, dois anos, eles se acalmam e ficam nessa mansidão para o resto da vida. Crianças, como é a convivência? Super tranquilos. Inclusive, o Tupac já visitou orfanatos, já levei para visitar lares de crianças portadoras de câncer. Então, são cães que são super tranquilos, com criança, com idoso, com adulto. Para qualquer vertente, o Poodle Gigante está lá para acompanhar a gente. Entendi. E a alimentação, Mayra? É alguma coisa especial? Como é que você alimenta a gente? Com a alimentação balanceada, de preferência super premium. Os meus cães hoje não comem premier. É uma ração de boa qualidade, tem outras marcas, como é Alcanan, Proplan. São alimentações bem balanceadas e são ótimas para eles. Como também podem comer alimentação natural, se o tutor tiver condição de buscar um nutricionista. Entendi. Mas era uma curiosidade, ele chega a que tamanho máximo? Os Poodle Gigantes, pelo padrão CBKC, que é a Confederação Brasileira de Sinofilia, eles vão até 62 centímetros. Mas nada impede de que ele passe desses 62 centímetros. Já vi Poodle Gigantes com Pedigree chegarem a 80 centímetros de altura na cernelha. Que é essa altura aqui, ó. Vem cá, meu amor. A altura aqui do ombro deles. Ah, sim. Essa altura que a gente mede. Essa que mede, né? É. Mayra, agora eu tenho uma pergunta que eu ouvi falar e eu queria que você explicasse um pouco. Eu ouvi falar na expressão doodles. Certo. Que é uma coisa que eu acho particularmente perigosa. Eu queria que você explicasse o que é isso para as pessoas. Os doodles são cruzamentos entre Poodle Gigantes com Labradores, com Goldens, Retrievers, né? Com Bernese, que são... é bem perigoso. Porque, assim, cada raça tende a ter suas propensões, né? Algumas raças, por conta da não variedade genética, tendem a ter câncer. Outras raças tendem a ter trauma renal. Então, a partir do momento que você acasala um Poodle Gigante, que já é uma raça já selecionada, com um Golden, com um Labrador ou com um Bernese, você está criando uma bomba relógio. Porque você não sabe o que é que vai sair daquele acasalamento. Se vai vir um filhote que vai ter displasia, coxa femoral. Se vai vir um filhote que vai tender a ter câncer precocemente. Se vai vir um filhote com desvio de temperamento, que é um filhote muito agressivo, muito medroso. Então, os Doodles são uma bomba relógio. Quer dizer, é a vaidade do ser humano. É a vaidade. E eu sou totalmente contra os cruzamentos dos Doodles, né? Que é acasalar o Poodle com qualquer outra raça. Até com Border Collie existe o Bordoodle. Então, é importante falar, antes de encerrar, eu gostaria que você desse um recado para as pessoas realmente procurarem pessoas responsáveis e não entrassem nessa moda, né? Porque isso só prejudica os animais. Dê esse recadinho. Pronto, gente, vamos lá. Sempre que vocês forem procurar qualquer animalzinho, seja o Poodle Gigante, seja Border Collie, Golden Retriever, sempre procurem cânis responsáveis que não criem só mesmo pelo vender, mas que criem por gostar da raça e não seja a fonte de renda do criador. Então, sempre procurem cânis responsáveis que vendem garantias daquele filhote, que cuidem dos pais, que não seja aquele criador que, quando a cadela não presta mais, ele dá para qualquer um. Que criem por amor, né? É, que criem por amor a raça, como eu crio pelo amor aos meus Poodle Gigantes. Mayara, para quem quiser acompanhar o teu Instagram, a rotina deles, divulga aí para a gente. Então, o nosso Instagram é Poodle Gigante Fortaleza, certo? A nossa arroba. E lá eu sempre posto a rotina deles, quando é de editosa. Ah, e vou acompanhar. Então, eu sempre posto curiosidades sobre eles. Pois, então pronto. E aí, qualquer dúvida, já manda um direct, né? Qualquer dúvida, manda um direct, que a gente está respondendo. Qualquer dúvida sobre disponibilidade de filhote. Ótimo. Qualquer coisa do tipo. Mayara, mais uma vez, muitíssimo obrigada por nos atender aqui. Eu que agradeço o convite de vocês. Um abraço. Olha, eu estou aqui com o doutor João Paulo Mendonça, médico veterinário especializado em medicina preventiva. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Gartucho? Prazer estar aqui. Olha, o prazer é todo meu e eu já estou aqui de queixo caído. Com a importância da medicina preventiva para os animais e vocês vão ficar também impressionados com essa matéria, viu? Exato. Doutor, vamos começar pelos comedores, que eu já vi que eu estou errada. Eu já vi que eu faço coisas erradas, eu achando que estava certa. Como é que tem que ser a questão do comedor ou do animal? O comedor é muito importante, pessoal, atentar para a altura deles. A altura do comedor tem que ser a medida do cotovelo do seu animal. Por quê? Porque para evitar alguma sobrecarga na coluna dele. Outra coisa, o material que é fabricado é isso. Não pode ser plástico. Plástico dá alergia aos animais. Então, o que é que acontece? O plástico também cria arranhaduras lá. Então, é depoando. O comedoro, né? Isso. Outra coisa que não pode é alumínio. O alumínio, com o tempo, causa intoxicação aos animais. Então, a dica é sempre inox ou então louça. Então, quer dizer, o material ideal, inox, louça, e tem que elevar, né? Tem que elevar a altura dos cotovelos dos animais, para não sobrecarregar a coluna. Doutora Kelly até falou de algumas coisas no programa passado, relacionada à coluna e oncologia. Verdade. Doutor, a questão das coleiras. São duas dicas de coleiras. As coleiras de passeio, dá a prevenção às coleiras peitorais. Por quê? As coleiras de pescoço, quando você puxa o animal, pode causar lesão na traqueia. Então, qual é o que você indica, doutor? Coleira peitoral. Certo. Outra coisa das coleiras é a coleira repelente. Não pode deixar. Principalmente quem mora em Fortaleza e região metropolitana. Tem que usar, doutor. Tem que usar, pelo simples fato, o mosquito do calazar. Então, em Fortaleza tem muito caso de calazar, calcaia também. E outra coisa que as pessoas não atentam é o mosquito da dengue. O mosquito da dengue causa uma doença chamada dirofilariose, que é o verme do coração. Popularmente dito, né? Esses vermes têm pedilação pelas crônias cardíacas. Então, essa coleira já vai espantar o Aedes aegypti também. Então, é imprecedível que use. Imprecedível a coleira. Doutor, agora vamos polemizar um pouco. Transporte no carro. Como é que a gente deve transportar os animais do carro? Só o que eu vejo em Fortaleza. Cachorro com a cabeça do lado de fora, cachorro solto no carro. O código de trânsito não é bem claro sobre isso, mas em três artigos ele é claro. Não pode cachorro de cabeça para fora do carro. Pode afetar os olhos. E aí, ó, multa. Além de gastar com multa, vai gastar também no veterinário. Vai gastar assim com o veterinário. Como é que eu devo transportar? Sempre no banco de trás com o cinto de segurança, que hoje tem próprio, né? Já, para os cães. Aquela tipo caixinha, um cestinho, né? Se você preferir ir na caixa de transporte, sempre no piso do carro, ou se colocar no banco, amarrar com o cinto de segurança. Mesmo na caixinha de transporte? Mesmo na caixinha de transporte. Porque já teve relatos de colegas que as pessoas, se eu fizer um acidente, os cães sumiram. As pessoas foram resgatadas e os cães sumiram. E a pessoa ainda leva multa. Foram jogados para fora do carro. Jogaram para fora do carro. Então, animal no colo. Animal no colo, cabeça de fora, não quero ver mais, hein? E ainda tem quem dirige no colo. Exatamente. E com criança, com dois tipos de criança, tanto os cães como os humanos. É verdade. Doutor, a questão das escadas. Tem alguma recomendação para quem tem escada em casa? Muita gente não sabe disso. Hoje os cães têm muita frequência de problema articular. Escada e rampa, desde pequeno, evitam muito esses problemas. Articulação de cotovelo, coxo femoral. A curto prazo, vocês não vão notar isso. Mas a longo prazo, sim. Essas escadas e rampas vão facilitar, vão dificultar acidentes de pulo. Tudo isso na escada e rampa. Mas como assim? O senhor dizia que eles ficarem subindo muito. Eles têm que subir em camas e sofás, que hoje é hábito deles. Têm que subir pela escada ou pelas rampas. Ah, eu entendi. A gente tem que facilitar. Encontro nos pet shops, no Instagram tem pessoal que fabrica já na altura certa, de acordo com a sua casa. Doutor, então, quer dizer coisas que eu não sabia. Se ele criar o hábito de sempre pular da cama diretamente para o chão ali, vai causando ao longo do tempo? Vai causando ao tempo. Você não vê imediato, mas ao longo, principalmente quando eles chegam na transição de fase adulta para idoso, você já vai notando ele com dificuldade. Tem algumas raças que têm uma predisposição a isso, a apresentar mais esse tipo de problema? Tem sim. A gente vai falar, eu ia falar no outro tópico, mas é adiantando. Hoje em dia a gente vê muito cães das raças pequenas, cheetos, com problema de articulares. Isso a gente só tinha antigamente nos cães grandes. Hoje em dia a gente já está encontrando nos pequenos animais. Entendi. Doutor, questão de unha, hidratação, higiene do animal, tem alguma dica que a gente tem que ser atento? Pronto, a gente ia falar dos cães pequenos. Vocês têm, gente, que quando levar o cão para tosar, pedir para tosar os coxins deles. Porque aqueles pelinhos que ficam deslizam isso, tiram atrito e deslizam. E com o tempo vai ocasionar a mesma coisa que ocasionando sem rampa. Corte das unhas também, eles ficam sem atrito. E hoje existe no mercado alguns produtos para hidratar os coxins. Então você tem que hidratar e aí você cria mais aderência no seu cão. E aí ele não tem muito problema articular. Isso é tudo prevenção. E tem algumas pessoas que dizem, a questão também do passeio, quando o tempo está quente. Também tem que ter esse cuidado. Exatamente. Pelo amor de Deus, já vi gente meio dia passeando com cachorrinho. Não pode, né? Não pode. E aí, falando do outro tópico de prevenção, a gente tem que atentar para quando o cão chegar, a gente limpar as patas. A gente tem produtos também. Ai, é. Sempre que passear. Isso. E existe também os produtos para limpar o ambiente. Você não pode limpar o ambiente com que boa. Essas coisas fazem mal de mal. Então existe produtos aí no mercado que você chega, limpa, é fungicida, bactericida. Serve para limpar aí o pessoal que está com a pandemia. Serve para limpar tudo. Então esses produtos comuns, como a água sanitária, a gente também não pode usar. Porque pode causar. É, sempre produtos à base de amônio quartenário. Entendi. Doutor, é verdade que o senhor faz a consultoria na casa do seu paciente? Faça consultoria. Em casa é bem melhor porque eu vejo onde é que o animal está, onde o convívio. Então a gente consegue se conectar com o tutor e o animal. Olha, doutor, acho que essa matéria é de uma extrema importância e vai surgir muita dúvida. Nosso direto com certeza vai ter dúvida. Eu já convido o senhor para voltar aqui e a gente fazer uma outra matéria falando isso. Eu gostaria que antes de encerrar o senhor falasse as suas redes sociais aqui para poder, quem quiser ver o seu trabalho. Quem quiser mais dicas aí é só seguir a arroba jpetprev, deve estar aparecendo aí embaixo. Então foi um prazer falar com você e com você, Gato. Olha, o prazer é todo nosso, doutor. Espero que o senhor volte aqui para nos alertar mais, abrir nossos olhos. Estarei aqui sempre convidado. Muito obrigada. Obrigado. 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 Eu estou aqui com o doutor Daniel Couto, médico veterinário, que já é o parceiro do nosso programa desde o começo. Estou sempre nos atendendo com tanto carinho. Tudo bem, doutor Daniel? Tudo bem. E olha, para quem não sabe, o doutor Daniel, ele é doutor em reprodução. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, que eu acho que é dúvida de muita gente, a gestação de uma cadela, não é verdade? Exatamente. E é um assunto que eu adoro falar. Agora, falou em gestação, eu pergunto um nome. Acho que eu já estou cansada de tanto responder. As pessoas perguntam, eu tenho uma cadela. Ela tem problema se eu não quiser que ela cruze? Ela tem que cruzar? Como é que o senhor vê essa cachorra? Não, a cadela, fisiologicamente, ela não tem que cruzar. Isso é uma decisão do proprietário. Tem que ser analisado direitinho. Então, se ele decidir colocá-la para cruzar, ele estabelecer uma data que nunca deve ser no primeiro cio, deve esperar uma maturidade dessa cadela para colocar, de repente, no segundo ou terceiro cio, fazendo os exames prévios para ver se ela tem condições de já estar. Entendi. Então, aí no caso, se eu não optar por não cruzar, o senhor aconselha a castração? Com certeza. Se está claro para o proprietário, para o tutor, que a cadela não vai reproduzir, o ideal é que ela seja castrada. Doutor, agora uma dúvida. Nós, mulheres, quando queremos engravidar, a gente vai no médico, começa a tomar vitamina, tem todo um preparo. Como é o preparo na cadela? O preparo na cadela começa com o exame clínico, um exame ginecológico para ver se ela tem todas as mamas viáveis. Tem cadelas que têm mamas supranumerários, acima do normal, abaixo do normal. Tem cadela que tem estreitamento vaginal e não pode reproduzir. Então, tudo tem que ser avaliado para ver se ela tem condições. O ideal também é que se faça um exame de ultrassonografia para ver como estão os órgãos internos, para ver se ela tem condições de reproduzir. Na hora da cruz, é importante procurar, na procura também do parceiro, tem algum requisito ou pré-requisito para isso? Tem. O ideal é que tanto a cadela como o cão façam alguns exames de sangue prévios, como o hemograma, para ver se a cadela também ou o cão tem leishmaniose, herliquose, que algumas doenças podem ser sexualmente transmissíveis. Então, todo esse cuidado tem que ser, não é de qualquer jeito. Não, não é pegar a cadela e simplesmente botar para cruzar. Tem que ser passado um pente fino com esses exames prévios. que muitas vezes uma cadela que está aparentemente saudável, está com a doença do carrapato, ela não manifesta e quando ela já está, ela não vai conseguir levar a gestação adiante, ela vai abortar. Então, é super importante, mesmo a cadela estando aparentemente saudável, ela tem que fazer esses exames pré-natais. E vale ressaltar que nunca no primeiro cio, né? Nunca no primeiro cio. O primeiro cio é sempre um equívoco, ela pode já estar com o corpo todo formado, mas cadelas que acasalam no primeiro cio normalmente têm partos distóxicos, são aqueles partos mais problemáticos e nos partos seguintes elas nunca vêm a ter ninhadas normais. Entendi. Doutor, e na gestação? Eu preciso ter um cuidado especial com a minha cadela? Uma tensão? Tem vitamina? Como é que funciona? O mesmo cuidado que uma mulher deve ter durante a gestação, a cadela tem que ter também. Eu preciso de um ambiente tranquilo, com o mínimo de estresse possível. A maioria das cadelas que são cobertas ou inseminadas que gestam e ficam em ambientes estressantes, elas absorvem os filhotes ou abortam, porque eleva muito o nível de cortisol, que é um hormônio do estresse e faz com que essa cadela venha a perder os filhotes. Eu preciso de uma alimentação adequada, de uma alimentação adequada na primeira fase da gestação, com antioxidantes para a melhor formação do embrião, durante a parte final da gestação para que o filhote possa crescer normalmente e a cadela possa produzir leite. Então tem todo o acompanhamento. E quando o senhor fala da alimentação, o senhor fala da questão da ração ou são suplementos que a gente... Hoje em dia nós temos rações superprêmios que dispensam o uso de suplementos durante a gestação. Se você utilizar a melhor ração possível, não se faz tão necessário o uso de suplementos, a não ser em algum outro caso específico. Doutor, aí eu cuidei de toda a gestação da minha cadela, está tudo pronto, e aí ela vai entrar em trabalho de parto. Eu preciso fazer alguma coisa ou eu tenho que deixar a natureza trabalhar? Uma vez a cadela gestante, em primeiro lugar, eu tenho que fazer exame nutricional gráfico para confirmar a gestação. Sim. Eu tenho que lembrar que algumas raças não vão conseguir parir só. Os braxefálicos, aqueles cães de focinho curto e crânio largo, como o bulldog inglês, bulldog francês, pug, vão ter uma dificuldade maior. Então é condição sine qua non, eu tenho que fazer um ultrassom para acompanhar a gestação. E eu tenho que lembrar do seguinte, o tempo mínimo de gestação de uma cadela são 57 dias. Se a cadela parir antes em 57 dias, é um aborto, o filhote não vai nascer viável. A partir de 57 dias, a cadela pode entrar em trabalho de parto normal. E como é que eu vou saber? Doutor, eu não tenho condição de repetir o ultrassom, a cadela entrou em trabalho de parto à noite, como é que eu vou fazer? Toda a cadela, para entrar em trabalho de parto, ocorre a queda da progesterona, que é o hormônio que mantém a gestação. Quando ocorre a queda da progesterona, ocorre a queda da temperatura. Então ela está te avisando indiretamente que ela vai parir. A temperatura normal da cadela é 38,5 graus. Para entrar em trabalho de parto, vai estar entre 37 e 37,5 graus. Então ocorre uma queda de temperatura pelo menos dois dias antes do parto. Como é que eu sei isso, doutor? Interrompe. Como é que eu sei isso? É simples. Você não vai chegar e botar o termômetro na axila da cadela. Você vai colocar na ampola retal, por dois minutinhos. O termômetro normal digital que você vai comprar em qualquer farmácia humana. Você afere a temperatura e você vai perceber uns dois dias antes do parto que a temperatura vai começar a baixar. 38,5 graus, 38,2 graus, 38 graus. E quando chegar em 37,5 graus, eu vou ligar o alerta. A qualquer hora ela pode entrar em trabalho de parto. Entendi. Aí estou, mas uma curiosidade. Eu fico super curiosa porque é uma verdadeira coisa que a gente recebe aqui. Tem as raças que eu sei que não vão conseguir fazer o parto de sol. Mas se eu tiver outra raça, em que momento eu posso me atentar? Ela não está conseguindo. Eu vou ter que levar para o hospital. Vamos lá. Vamos supor que eu tenha uma cadela pastora alemã, uma cadela pudel. Ela está se espremendo, está em trabalho de parto e ela não conseguiu parir. O que é que eu tenho que ficar atento? Na placenta existe uma secreção verde chamada úteroverdina. Se eu perceber essa secreção verde saindo pela vagina da cadela e o filhote não nascer, quer dizer que já tem filhote morto. Então eu tenho que estar atento à secreção verde escura e secreção sanguinolenta sem a presença de filhote. Eu tenho que correr para a cesárea. Mas o que é o mais correto? Se eu estou com a cadela em vias de parto, eu tenho que alertar o médico veterinário da minha confiança e falar que eu posso precisar de uma cesárea de madrugada, de manhã cedo, fora do horário normal. Então eu já tenho que ficar sempre alerta, independente da raça. Tenho que avisar sempre para o médico veterinário, independente da raça, porque o filhote pode atravessar e não conseguir nascer. Mesmo para uma raça que normalmente não tem trabalho de parto. Doutor, olha, muitíssimo obrigado. O nosso papo estava tão bom que o Hélio já fez assim, já está encerrado. Mas antes de encerrar, eu quero deixar firmado um compromisso e na próxima matéria você vai falar dos filhotes. Porque a gente fala da gestação e a gente fala dos cuidados dos filhotes. E antes disso, eu gostaria que você fale das suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Tá. Meu Instagram é arroba danielcoutuchoa e o telefone é 98842 1014. Mais uma vez, doutor, muitíssimo obrigado. E agora é a vez dele, o nosso queridíssimo repórter Fuinha. Olá pessoal, repórter Fuinha informa. Fucei, fucei e aprendi sobre a raça canina Toberman. De origem alemã, é um cão de guarda muito inteligente e capaz. Um companheiro leal e aventureiro, mas desconfiado com estranhos. Presta atenção, presta atenção. Necessita de exercícios diários, pode chegar a 80 centímetros de altura, seu peso varia de 25 a 40 quilos, vivendo entre 10 a 14 anos. Amigável e pacífico, o Toberman possui corpo compacto, musculoso e poderoso, que permite grande habilidade ao realizar movimentos rápidos, em pouco espaço. Repórter Fuinha informou. Consulte sempre o veterinário. E lembre, animais pintam o mundo melhor. Fui! E aí, gente, gostaram do programa? É uma pena que está acabando, mas não sai daí, porque dá tempo de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Agora, se você tem em casa um animalzinho lindo, faz uma foto ou vídeo e envia aqui no nosso WhatsApp, que ele vai aparecer no meu Pet É Lindo. Perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, arroba TV Pet Show. Tem tudo lá pra você. Ou então posiciona a câmera do seu celular aqui no QR Code e vai direto pra lá. Agora não esquece de deixar aquele apoio. Se inscreve no canal, curte as postagens e ativa o sininho. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.